Esse é a XZD Carnaval 2020, com o primeiro casal de Mestre Sile Porta Bandeira da Moça de Alegre. Vou começar com a Karina. Karina teve aquele 9.8 ali na avenida. Fala pra gente o que aconteceu na primeira torre. Então, a gente entrou com muito, muito vento, estava incontrolável. E aí, infelizmente, aconteceu de falhar no entrosamento por conta do vento. Então, a gente teve que optar. Se eu deixasse a bandeira enrolar, eu ia ser mais pontuada ainda. Então, a gente não conseguiu controlar a força da natureza no primeiro jurado. Já no segundo, estava ventando bastante, mas não estava com a mesma intensidade do primeiro. E, graças a Deus, a nota 30 veio, que era o que a escola precisava para também alcançar o objetivo do terceiro lugar. E a gente está super feliz com a sensação de dever cumprido. Muito obrigada a todos que torceram por nós. Fala pra gente como foi a estreia do lado do William. Esse menino é maravilhoso. Eu só tenho que tecer elogios pra ele, porque foi de uma dedicação infinita. E ele me conduziu como um Lorde. Então, assim, eu saí muito feliz com a apresentação dele, com a performance dele. Ele é maravilhoso e a comunidade ama esse menino. Olha, vou perguntar pra você, William. Tirou o peso das costas e estreou finalmente, né? Com certeza, o grande dia chegou. Foi um dia muito feliz. A gente conseguiu se olhar bastante, se entender bastante. E, no fim, a gente saiu com o coração bem aliviado. Olha pra gente, nessa emoção da estreia, como que foi pra você? Cara, muito intenso. Eu não sei descrever em palavras. Só que foi uma sensação muito gostosa. Estou muito feliz. Muito obrigado. É isso aí. Primeiro casal de Messi Sile porta-bandeira da Mostrade Alegre.